Comédia MTV, programa de televisão produzido e exibido pela MTV Brasil entre 2010 a 2012. O programa contava com vários comediantes, cada um com um personagem diferente. E um dos mais marcantes dessa história foi o Fábio Rabin, que deu a vida ao Mourão, o detentor do título de pior stand-up do mundo. E é sobre isso que falaremos hoje. Eu espero que gostem, eu sou o Tom Abduction e sejam bem-vindos ao entretenimento. Fábio Rabin é um ótimo comediante, mas no momento que precisou interpretar o Mourão, fez questão de desaprender tudo que sabe sobre comédia. Ele realmente conseguiu, fez o pior stand-up do mundo. Boa, boa aplaudir assim que esquenta, né? Porque isso aí eu falo pra minha filha lá de vez em quando. Boa noite, né? Boa noite. Opa, sempre bom ter uma resposta, né? O calor humano vem de vocês, né? Afinal, é tão frio que o calor é só humano, meu irmão. Desculpa, não começou ainda, tá? Bom, quem não me conhece, meu nome não é Mário, né? Meu nome não é Mário, porque o Mário... É o Mário que te comeu no aquário. Tinha um armário, né? Mas aí eu inovei o aquário, mas não funcionou. Por que que a maconha... Por que que a maconha não tem raiz? Porque a raiz é quadrada. Essa aí... Opa, não tô com fome ainda, não. Obrigado. Pessoal, tem uma aqui do Fandangos. Vai no restaurante. O Fandangos. O que... Ponto ruim. Ponto amarelo que vai no restaurante. Eu tenho uma boa aqui. Essa doeu de verdade, hein? Seu charola. Que caralho. Não sei vocês, mas se tivesse mais alguns segundos de vídeo, causaria dor física de tão ruim. Agora, o que realmente me causa dor é ver que você já iniciou esse vídeo sem deixar o like, sem se inscrever no canal. Se inscreve aí, pô. Dá o like, ativa as notificações pra não perder o meu conteúdo. E também me segue no Instagram pra me ajudar a alcançar os 10 mil seguidores. Tamo quase alcançando essa marca, então você me seguir é muito importante. Cara, eu gosto muito desse personagem. Ele mesmo sendo antigo consegue ser muito atual. Além de mim, quem deve gostar muito é o Léo Lins. Porque, graças ao Mourão, o Léo Lins não foi o primeiro corno da comédia. Tá sentindo? Tô. Tá sentindo? Aham. Ai, é longa. Gostoso, né? Vou alongar esse pescoço. Isso. Tá bonito, hein? Tá uma delícia assim, vai. Opa. Ai. Desculpa interromper, meu. Que isso? O que você tá fazendo aqui nessa hora? Porra, é que eu tava passando na rua, vi um ramo de flores do jeito que você gosta, resolvi trazer. Mas não sabia que você tinha personal hoje. Todo caso. Olha, seu desculpa, eu não sei nem o que dizer. Porra, já tá dizendo. Como assim? Eu achei que você dava aula de levantamento de peso, mas isso aí tá mais pra levantamento de chifre, viu? É que sempre tem que enxergar o lado bom, sabe? Eu vou anotar aqui pra fazer umas piadas novas, a turma vai curtir. Peraí, amor. Quer dizer então que você me perdoa? Porra, eu não sou padre, como é que eu vou perdoar? Olha, ele ganha mais essa aqui do padre. Padre que perdoa. Porra, você vai ficar aí parado, fazendo piada? Porra, se você pode me trair, eu não posso fazer piada, porra. Aí tem mais uma aqui, olha. Olha, rapaz, você tá me dando um monte de piada nova, hein? Será que dá pra você voltar mais vezes? O quê? Porra, eu vou voltar aqui. Ah, acho que pode, pode. Acho que pode, pode. Só não vai dar personal pra minha filha, hein? Também não vai dar personal pra mim, eu até precisava de um pra perder a barriga. Mas pelo visto com você, eu vou perder o anel, né? Ai, vai perder o anel. Olha aí, mais uma aqui. O Rabin podia continuar fazendo esse personagem até hoje. Imagina o Mourão em um podcast junto com o Palhaço Amendoim. Seria maravilhoso. Eles são tão sem graça que acabam se tornando engraçados e conquistando a plateia. Inclusive, já fiz um vídeo só sobre as vezes que o Palhaço Amendoim acertou a piada. Depois assiste, vou deixar aqui no card. É, essa habilidade deles conquista até mesmo os amantes. Porra, parou, tá? O senhor... O do anel... O senhor é muito engraçado. Porra, sério? Sério. É, o do é. O senhor é muito engraçado, cara. O senhor achou mesmo? Achei. Já sei. Porra, o quê? Já sei. Tá aí. Você... Que tal você fazer um show lá na minha academia? Hein? Pala pra ele. Um evento? É. Um evento? Um evento? Amor, você tá ouvindo o que ele tá me falando? Um evento. Tá me chamando pra fazer um evento. Isso. Eu não acredito. Hã? Porra, é claro que eu topo, porra. Topa mesmo? Só se for agora. Topa mesmo? Claro, porra. Pode me cumprimentar. Cara, o que é isso, gente? A boa mão, né? Eu tô do lado de duas bananas aqui, é isso? Como é que é, amor? Eu tô do lado de duas bananas aqui. Porra, essa aí adora uma banana. Tá sempre em volta. Essa... De banana, aquele... Olha aí, ó. Entendeu? De banana foi boa. Porra, essa vai dar aplauso em cena aberta. Corretudo, eu vou escrever a da banana. Ó, desculpa, Chaneiro. Pai, seu marido. Ela é muito legal, não vai dar mais pra gente se encontrar, não. Tá bom? Ó. Pra isso o quê? Tá fechado, hein? Tá fechado, então, o evento, hein? Ai, ó, porra. Não precisa nem me pagar, que eu já tô feliz. Tchau. Porra, tchau. Cuidado só pra não derrubar nenhum móvel com esse seu membro, hein? Tchau. Obrigado, seu marido. Porra, que barulho é esse? Tá esperando alguém? Tô, amor. É... É o homem da TV a cabo, ele veio me consertar. Porra, não era amanhã também? É, mas ele falou que tava com um problema na agenda, vai ser hoje. Tô... Já entendi. Piada nova pra eu fazer. Porra, que delícia, hein? Hoje é meu dia de sorte, hein? Deu pra ver que a vida do Mourão é tão boa quanto o seu show. O foda é que o Mourão não se contenta em se autodestruir. Ele acaba levando essa função pra os familiares próximos também, como o seu filho. Pra ter a volta em primeiro, ó. Meu pané, palhaço. Ai, ele agora não se atrasou mais ainda. Aniversário perfeito de 15 anos com os amigos, game. Opa. Pai? Ô, filho. Dá pausa. O que você tá fazendo aqui, pai? Porra, como que eu tô fazendo? Vem dar um abraço em você, né? Por 15 anos. A gente tá jogando, pai. Tá bom. Vai todo dia, né? Ô, ô. Para, pai. A gente tá jogando. Dá licença. Vai. Vai. Vai, continua. Vai. Vai. Menino aí, fica a hora no banheiro, viu? Pai, sai daqui, por favor. Tudo ali, pai. Pai, para. Eu não tô achando estranho esse aqui não ter uma namorada, né? Porra, com 15 anos, dois marmanjos. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo bem. Opa. Pai, sai daqui, por favor, pai. Pai, de vocês, sabe que vocês estão aqui, né? Só pra... Vocês querem umas panquecas? Pai, sai daqui. Ninguém quer nada, pai. A gente só quer jogar. Porra, tá bom, filho. Mas, eu vim trazer um presente pra você. Tá bom, tá bom. Pai, dá um presente logo e sai, vai. Dá um presente pra ele. Um show de stand-up pra você e pros seus amigos. O quê, pai? Porra, trabalho do pai, sabe? Pai, ninguém quer ver nada do senhor, não, tá? A gente quer jogar. Não quer ver, não. Pode fazer. Olha aí, seus amigos querem. Porra, filho, vai fazer. Pode fazer, pode fazer. Um aniversário. Um showzinho aqui, depois você volta lá no macaco. Vamos lá, então. Vou começar. Só uma observação aqui pra esses adolescentes, que eles estão iguais aos da Netflix. Falam que tem 15 anos, mas tem aquela carinha de 30. Porra, se preparem, vocês não acabaram de comer, né? Então, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tomou aí, né? Pelo aniversário do meu filho por 15 anos aí. 15 anos que não transa. Esse menino aí. Para, pai. Não, essa não funcionou mesmo, mas... Eu queria uma salva de palma, então, pra agitar um pouco a plateia, por favor. Uma salva de palma pro menino. Perdeu a virgindade ontem. Pela primeira vez que comeu sushi. Não gostava. Porra, essa é boa, né? Eu lembro que eu briguei com o meu filho, né? O dia que ele teve a primeira vez dele de verdade, eu falei, ó, filho, bode é um animal, não é pra fazer essas coisas. Para com isso. Pai, sai do meu quarto agora. A gente põe no churrasco, né? Pai, pai, sai daqui. Porra, filho. Envergonha. Não deixa ele falar. Sai daqui. Porra, filho, só falta... Sai do meu quarto. Porra, eu ainda não fiz... Você me envergonha. Eu não fiz a improvisação. Você foi demitido da sua empresa onde você trabalhava. Sabe por quê? Porque você é um fracassado. Porque você não faz nada direito. Porque você não deixou eu ir no chão do cine. Você não deixou eu ir no chão do meu estante. Agora eu não deixo você fazer... Só você estragou meu aniversário. Você sempre estraga. Filho. Sai daqui. Sai daqui. Eu quero autógrafo da Pitty. Eu quero que você saia. Sai do meu quarto. Professor, você não... Desaparece. Sai daqui. Sua piada é sem graça. Seu emprego é chato. Mamãe te trai. Sai. Sai. Monstro. Velho. Sai. Velho monstro. Sai. Ele roubou meu lugar. Não é minha vez. Para. Tava na minha vez. Vai. Pera aí. Dá restart. Só voltei pra dar boa noite pra plateia. Cai da cheia agora. Eu te odeio. Eu te odeio. Sai daqui. Tem hora que chega até a dar dó do Mourão. Mas quando você se lembra o quão ruins são as piadas, essa dó acaba. Ele é imparável. Faz as piores piadas em todo lugar possível. Não satisfeito com a festa do filho, ele decidiu ir na escola também. O senhor faz o que? Eu sou comediante, né? Comediante? Olha só, podia contar umas piadas aqui pra gente. Sério? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, por um acaso eu trouxe o meu Mike. Não, pai, que chique-tico, hein? Opa. Onde que tá, velho? Então, vamos começar. Hoje é o primeiro dia do meu filho. Primeiro dia sem peidar no café da manhã. Que isso, pai? Menino solta umas bufas que até os rato morrem. Pai, pai. Meu filho tá se sentindo que nem milp. Chegou no segundo grau. Rap. Esse menino aí fica tanto tempo no banheiro que nós instalamos a cama lá pra ele poder dormir também. Pensando numa tal de Paulinha, deve ser. Paulinha? Essa menina bonita. Pai, que nojo. Tá ridículo, pai. Não, não. Meu filho é bonito. A senhora devia gostar dele, hein? Menino que homenageia tanto que grudou a borboleta no teto. Tão potente que é. Puxou o pai, o menino. Esse aí tem futuro, viu? Mas eu vou dizer que o importante é falar que o meu filhote é um menino de muita imaginação. Consegue se masturbar vendo o gibi da Mônica. Chega, pai. Chega, meu. O quê? Estante com esse microfone, pai. Opa, mãe. Esse ventícolo. Opa, cuidado. Sai daqui. O filho, isso é uma mãe. Eles vão me zoar, mó cara, a vida inteira. Isso é um item. Vão ficar me zoando, me trolando, meu. Como é isso? Que bosta? Eu vou te dar um carro, eu troco. Minha mãe te trai a internet no site. De busca de homens. Se eu for castrado. Vou bater tudo mais, seu ribeiro, no show de comédia. Não, filho. Não, não, não. Sai daqui. Sai daqui, seu for castrado. Não, filho. Cuidado. Você é tabelião, meu. Que prósica, meu. Meu, acho que você esqueceu o apontador. Sai daqui. Morre. Eu saltei, meu. Sai daqui. Sai daqui, tão bosta. Olha, de todas as piadas feitas, acho que a coisa mais engraçada foi a bermuda do Adnet toda apertada e totalmente encravada. O tamanho claramente estava bem errado. Acho que foi para ele entrar bem no personagem, né? O Mourão representa o comediante de stand-up iniciante que está super empolgado com a profissão. Então ele sempre anda com um caderninho e usa qualquer situação ao seu redor para fazer piada e levar para o show dele. E quando eu falo qualquer situação, é qualquer situação mesmo. Acho que o Mourão, por ser uma pessoa alegre, não queria ninguém triste no enterro dele. Mas aí não evitava, não é? É uma calamidade. Mas eu preparei um discurso aqui para alegrar um pouco, porque eu acho que ele queria morrer feliz. Obrigado, Jesus. Primeiro, eu queria dizer que o Mourão era um grande homem. Um metro e noventa e seis, dá para ver o tamanho do cachorro. Por favor. Quase não tinha na loja. Por favor. Acho que foi uma dificuldade, velho. O Mourão nunca fez mal para ninguém. Só para ele, com tanto que ele fumava, olha aí o que deu. Não, mas é só um comentário. Sempre dizia que estava morto de cansado, olha aí. Ele foi parar. Como é que é? As pessoas vivem se perguntando se existe vida após a morte. Claro que existe. Meu avô morreu, eu estou aqui. Você me mais respeita, meu amigo. Não faz você isso. Foi mal, foi mal. Mourão era uma pessoa alegre. Era. Adorava ir para a praia. Ai, adorava. Adorava. Estava reclamando que estava muito branco. Olha só para ele agora. Meu Deus, meu Deus. 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 Pior que agora que ele acertou a piada, errou o ambiente. Esse personagem fez tanto sucesso que após o fim do programa, o Fábio, a pedido de fãs, continuou com ele por algum tempo, só que agora dando vida ao pior vlog do mundo. Bom, a pedidos, hoje eu estou gravando o meu vlog. Na verdade, ninguém pediu, mas eu resolvi fazer. E hoje, sobre um tema muito importante, que é amendoim. Gosto muito. Bom para servir de petisco, para servir de entrada. Dizem que cresce o pau. A não ser que seja amendoim japonês. Todo mundo fala que o japonês é menor. E anão também. Mas muito, porque amendoim tem uma hora que cansa, né? Pistache. Adoro. Não consegui fazer piada de pistache, porque é muito difícil. Semente. Semente eu consegui, espera só. Tenho medo de comer semente. Vai que nasce uma árvore no meu estômago. Essa da árvore é boa, porque a semente, quando você até nasce um fruto na teta. Imagina o fruto da semente na teta. Cara, o Rabin que já é famoso, então é fácil sacarem que é personagem. Mas se surgisse alguém com essa pegada, sei lá, em um TikTok ou um Instagram da vida, era questão de tempo para estourar. Porque todo mundo ia achar que a pessoa era desse jeitão mesmo. Tipo o palhaço amendoim. Inclusive, temos que agradecer pelo palhaço amendoim existir, né? Porque como esse vídeo comprovou, poderia ser bem pior, né? Imagina o Mourão em um podcast com amendoim em duas horas disso. O João Estrela ia preferir voltar para a cadeia do que aguentar esse tempo todo. Mas e aí, você já conhecia o pior stand-up do mundo, feito por esse personagem do Rabin chamado Mourão? O que você acha dele? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Tom Abduction e este é o Tom de Humor. Te vejo em outro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho